Irmão, quando o idoso está motivado, está inspirado, ninguém consegue parar ele. A gente viu recentemente aquele monte de velhos sem o que fazer na porta de quartel. Brasileiro, aqui está um homem de 85 anos. Nós imploramos vocês em nome de Jesus. Circula nas redes sociais um homem que teria invadido uma instalação militar em Porto Alegre. Chegou a ser retirado por soldados. O Rio de Janeiro teve até oração com participação da atriz Cássia Kiss. Defendendo aquela porcaria de bosta de presidente Jair Bolsonaro, a gente vê o potencial destrutivo e à toa que o idoso tem. E não é sobre idosos tontos que eu vou fazer esse vídeo, e sim sobre esse quadrinho aqui. Jaiminho, de volta a Tanga Mandap, que é uma história parecida. O Jaiminho tem 99 entregas feitas durante os últimos 80 anos de carreira dele. E aí, ele quer se aposentar. Só que a lei de Tanga Mandap, diz que ele precisa fazer 100 entregas pra se aposentar. E ele fica puto. Porra, não dá pra você fazer esse favorzinho pra mim? O cara, não, você tem que fazer a entrega. E aí, o Jaiminho fala, tá bom, então ele passa. Aí o cara que controla ali, que tá ali no correio, fala, eu vou foder esse filho da puta. E dá uma carta pra entregar, que a gente vai descobrir que é a mansão do Tripa Seca. Lembra aquele bandido da mitologia do Chaves, que a gente conhecia vendo o Chapolin, que tinha um quase nada, o Tripa Seca, essas coisas? Então, a gente tem aqui uma história, um spin-off digno do Chapolin Colorado, com muito mais violência, sabe? Meio tarantinesco com a parada. E aí, o Jaiminho vai levar, ele tem que, ele é uma carta registrada, ou seja, ele tem que entregar a carta, o remetente tem que assinar, o destinatário, no caso, tem que assinar, ele leva o recibo pra companhia e dá baixa na entrega. E aí, ele vai na mansão e os caras ficam, sai daqui, filho da puta, você não vai entrar nessa porra não, tu é polícia, tu tá grampeado? E manda ele as favas, o Jaiminho fala, não, eu vou entregar essa porra, nem que seja a última coisa que eu vou fazer na minha vida. E aí, ele invade a mansão da galera e, cara, começa um massacre, dá um tiro nele e, cara, isso é muito legal que os fins justificam o meio, de certa forma, o meio Maquiavelho com a parada, porque ele não quer atacar os bandidos, ele não quer violência, ele quer ao máximo evitar a fadiga, mas não deixa a ponto dele falar, é, vocês querem sacanear? Então vamos sacanear essa parada. Quando ele tira a blusa e descobre que é um velho bombadaço, um velho bombadaço, ele começa a fusilar os caras, velho. E rola umas paradas muito boas, uns combates aqui muito legais, que eu fico, cara, incrível, incrível. A gente vê os personagens da mitologia do Chaves aqui representar de forma muito boa pelo Carranza, que, nossa senhora, não é o gibi dos melhores do Carranza, tá? O Smegman é muito legal, o Podrão Aniquilação ainda não lhe, se quiser mandar pra nós, Carranza, tá à vontade. Mas a gente vê os personagens e fica assim, cara, é emocionante, tipo, ó, tem esse aqui, que é tipo o Kiko, né? O personagem do Vilagrã, o Xexudo e tal, é muito doido. E o Tripa Seca é o Seu Madruga, a gente tá aqui tomando banho na boa, depois que o Jaminho mata todos da mansão, entrega, ele vai até o Tripa Seca, tem um embate incrível aqui. E aí ele fala, velho, matou todos os meus amigos, acabou com tudo, velho, compensa tudo isso que você fez pra entregar uma porra de uma carta? Naquele momento de enganar o nosso protagonista, aí o Jaminho, cara, eu só queria entregar a carta, você que foi o culpado dessa porra toda, isso aconteceu por sua causa. E aí ele fala, tá bom, assina a carta, quando ele vai assinar a carta, ele joga uma parada no Jaminho, ele cai da janela, mas ele sai da banheira, ataca o Tripa Seca, e o Tripa Seca fala, tá bom, tá bom, eu desisto, me entrega essa porra. Ele assina, e quando ele abre a carta, sai Antrax e mata ele, né? Derrete ele e tal. E o Jaminho fala, caralho, o que foi que eu fiz? Aí ele volta pro Correio, e todo mundo tá feliz na vida, e você nos salvou aqui do maior cartel de drogas de Tangamadápio. Ele fica felizão e tal, mas tipo assim, ele não tá nem aí pra isso, porque ele quer a porra da aposentadoria. Ele consegue a aposentadoria, né, vão dar glórias, vão dar estátuas pra ele. E ele fala assim, mano, eu não quero essa merda, foda-se, eu quero minha aposentadoria. Aí ele consegue a aposentadoria, e no final, numa coisa bem poética e linda, ele vai embora. Pra Acapulco. Ele vai viver a aposentadoria dele em Acapulco. Então esse gibi é muito louco, que mostra que o velho, quando quer, ele se torna uma máquina. Sem freio. É um trem desgovernado, pronto pra descarrilhar. Esse gibi é isso. O cara quer, porque quer aposentar, é um idoso que tá querendo a aposentadoria merecida, porra. Merecida. E não dá, ele fala, então eu vou até as últimas coisas pra conseguir essa porra. Aí ele destrói um cartel, o maior cartel mexicano, o maior cartel de Tangamadápio. E foda-se, ele consegue a aposentadoria, cara, ele não quer dinheiro. Ele não quer glória, ele não quer estátuas. Ele quer somente viver a vidinha pacata dele em Acapulco, cara. É muito louco, velho, é muito louco, quer dizer, eu ler. Ele não quer nada, ele só quer aproveitar o resto da vida dele. Ele consegue, a história é isso, ele consegue, ele vai embora. Não tem festa, não tem dinheiro, não tem puta, não tem arte, não tem nada. Só tem o descanso, o merecido descanso de Jaime, o carteiro que está aí na lida. Há 80 anos, evitando a fadiga, que ele mostra o potencial, toda aquela fadiga que ele evitou, ele precisa lidar com o inevitável pra conseguir o que ele quer. E aí assim ele se solta, pá, e detona tudo e consegue o que quer. E no final é aquela coisa. Vá atrás dos seus sonhos, não desista que você vai conseguir. Faça como o Jaiminho e vá atrás dos seus sonhos. E vale mencionar também que Jaiminho, de volta, a Tanga Mandápio, faz parte da coleção Mal Gosto Comics e a número 2. Lembra o Basquetito All Star? Então ele era o 3, estamos na 2. Em algum momento vai aparecer a Mal Gosto Comics número 1. Ou seja, fazendo parte desse universo Mal Gosto Comics-verso. Feito pela Mal Gosto, pelo Carranza e por toda a galera feita, né? Foi desenhado escrito pelo Carranza, ao contrário do Basquetito, que foi tudo pelo Vitor Belo. E o primeiro é do Carranza também, numa pegada bem legal. Aguardem o vídeo que vai sair, que é bem interessante. Mal Gosto Comics! Pra quem quiser comprar, eu vou deixar o link aí na descrição. Então dê dinheiro pro Carranza pra poder fazer jubizinhos. Inclusive, no final, tem até uma promoção. Se você comprar tudo da Mal Gosto, preencher esse cupomzinho, você pode ganhar férias para Acapulco. Pra conhecer o Jaiminho lá, curtindo sua belíssima e merecida aposentadoria. Compre jubiz na Mal Gosto. Faça esse vídeo chegar no Carranza e ele me mandar o Podrão Aniquilação pra eu fazer um vídeo aqui no canal, hein? Conto com vocês. Tem uma cena que me fez rir mais do que eu deveria. Que é o seguinte, o Jaiminho chega na agência do correio e aí ele manda. O senhor lembra de mim? Me chama o Jaiminho. E o cara meio mal encarado, ele parece ser o Bolanios, né? O ator que faz o Chaves. Tem todo o panteão de personagens do Bolanioverso aqui. Ele fala, claro que lembro. O senhor foi quem passou essa bicicleta por cima do meu chihuahua e matou ele. E o Jaiminho meio... Que memória, hein? KKKKK. E aí mostra o cara com a cara de cu. Federal, mano. É tipo assim, são três quadros. São quatro quadros, assim. Na primeira página. Que eu ri muito, cara. Eu não deveria ter rido tanto dessa situação. Mas é tão bom. Tipo, a cara de cu que ele faz e o Jaiminho é... Boa memória, hein, filha da puta. Que eu ri muito, velho. Puta que pariu. Quadrinho é foda, né, velho? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.